Vou mexendo o ombro Vou soltando os braços Começando a envolver Como se estivesse alto, muito alto Viajando por aí A cabeça gira, o pelo arrepia E eu me sinto bem assim Não vou mais perder o tempo que me resta E se eu posso escolher Vou botar banana taca Sem ritmo de curva e mais Fico leve com o pulmão Tudo que me trava se vai Parecendo um louco Mexo todo o corpo Sem medo de ser feliz Não vou mais perder o tempo que me resta E se eu posso escolher É ou não é? Vou botar banana taca Sem ritmo de curva e mais Fico leve com o pulmão Logo tudo que me trava se vai Fico leve com o pulmão Logo tudo que me trava se vai Vou botar banana taca Sem ritmo de curva e mais Toda vez Fico leve com o pulmão Logo tudo que me trava se vai Pode vir e dançar, se fundir a noite inteira com o amor E sorrir e pular, festejar sem dar espaço ao mal vô-lo Pode vir e dançar, se fundir a noite inteira com o amor E sorrir e pular, festejar sem dar espaço ao mal vô-lo Cabra, cabra, cabra Pode vir e dançar, se fundir a noite inteira com o amor Simbaassimba ao coolobabe Trampame, namamnep, namamnane Mordem! Música Tchau, tchau.